Olha, a polícia de Maringá está à procura deste ladrão aí. Mostra a cara do cara aí, ó. Este de camisa vermelha, vamos esperar. Num posto de gasolina. Esse aí, vamos ver. Vamos ver se a camisa é vermelha mesmo. O que aconteceu com esse calango aí, ó? Presta atenção. Este de camisa vermelha, ele furtou uma casa. Esse aí, ó. E agora sim. Esse aí é um assaltante. Ele furtou uma casa e entrou nessa loja de conveniência num posto de combustível aí, ó. Você conhece o cidadão? Então dê informações para a polícia lá. Nós temos que fazer a nossa parte aqui, ó. Ele furtou uma casa no Parque das Palmeiras, perto da igreja São Judas Tadeu. E nessas imagens do circuito interno, de uma panificadora, ele utiliza o cartão de crédito da vítima. Ele comprou com o cartão da vítima em quase 10 estabelecimentos. Quem conhecer este homem, por favor, entre em contato com a polícia de Maringá. É esse de camisa vermelha aí, de bonezinho aí, ó. Faceiro. Ele assalta, pegou lá o cartão da mulher, da vítima, e foi para essa panificadora. De posse do cartão, e passando o cartão no sistema da máquina, não tendo nenhuma objeção, funcionou beleza, ele leva o que ele quer. A verdade é essa. Então, se você conhece esse rapaz, entra em contato com a polícia. Liga no 190, fala, estou vendo o Léo Júnior mostrar um cidadão aqui, ó. Eu sei quem é. É um malandro aqui do meu bairro, da minha vila. E já avisa a polícia. Ou então, na polícia civil, no 3218-6600. 3218-6600. Se ele assaltou a mulher, e você vai ficar quieto, amanhã ele pode fazer isso com você. Então, se você conhece, avisa a polícia. A polícia pede sigilo. No 8-1, não pode denunciar também, Leonardo? No 8-1 é até melhor, porque é de forma anônima, né? É que esses dois aí são mais rápidos. Polícia Militar 190 e a polícia civil 3218-6600. Liga lá. Vamos fazer a nossa parte. E aí